essa pescaria aqui o baqueiro aqui é pescaria de guerrilha diga os peixes que tem tainha, boro, vermelha, pescada branca, amarela tainha, boro pescada branca, pescada amarela xarel, bando água por fora da variedade peixe vermelha e aqueles camarãozinhos que você fala camarão é a pistola pistola que os caras guerrilha sirio depois nada de sair aqui é o que sai a rede fala aí quantos metros vai falar aí 55 metros de comprimento por 5 de altura só isso altura é quanto? 5 5 de altura? 55 de comprimento 55 de comprimento qual o melhor horário de pescar? a partir das 6 da noite? 18 hora é subindo hora que começou a subir hora de pescar tá tudo na internet na etapa da amarela e aquela hora que você falou 3 horas da amarela é que ela vai tá subindo ela começou a subir aqui ela é toda tarde aí vai voltar a subir agora são 3 da manhã aí o horário que pega por um peixe e ela sumindo mas o horário 8 horas da noite 7 horas? depende da maré tem horário certo a maré começou a subir horário de pescar ela sempre varia lá vai dar boa isso aí é pescaria isso aí é pescaria o pessoal que gosta do mar ou será? muito malíssimo os passarinhos comendo ali alguma comida que vem do mar o pessoal do petróleo lá tirando petróleo lá no mar tá dentro a água tá quentinha boa salgada olha o barulho do mar muita água pra você beber aí que tem que fazer a desalinização né pra beber a água que a água salgada pode desidratar o corpo da gente como a água tem muito sódio tem sal não é isso? e desac... 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 tirar o sal do mar esse nome é complicado viemos pescar como ele falou tem várias... variedades imensas de peixe que areia branca aqui ó que bonito isso aqui muito bom pescaria oxigênio o corpo oxigênio a vida os rios não bebem da própria água as flores não perfumam pra si próprio as... as flores não perfumam pra si próprio o sol não brilha pra si mesmo as árvores não comem do próprio fruto né? e a natureza aí pra gente tentar viver da melhor forma possível ajudar o próximo não prejudicar ninguém o trânsito o trânsito não brigue no trânsito rapaz no trânsito o condutor quem faz é você pedacinho de coca dora de... coqueiro a vida tem duas faces o lado positivo o lado negativo o passado foi duro mas deixou ser legado que eu possa dignificar minha condição aceitar minhas limitações me fazendo em pedra de segurança com os valores que vão desmoronando nasci em tempo surdo aceitei contradições lutas e perdas como eles são divididas até elas me sigam aprender a viver sertanejo, sertanejo, nordestino, nordestino não se aproxegue, se aveste não abra a ponteira abra a cancela se assunta, se assunta aí o arreinado, o arreinado que maravilhoso seu filho chei em em caqueada aqui moído mar, oceana planta vou enfrentar esse mar aí pra fazer essa pescaria eu não vou adentrar muito não que água não é comigo o negócio é eu é pra cair dentro dos mandacaru das palmas e... é isso aí eu vou te levar onde canta o sabiá onde a lua nos espia com o olhar de menina o cheiro do mar do vento vindo da colina nossa cama é a grama pra fazer amor menina sou caboclo do sertão só tenho amor no coração pra te oferecer a natureza é minha casa a vida é viver tudo pra eu e você lá tem um riacho para a gente se banhar pega peixe e nada junto até vadear quando for de noite muita gente acende o nosso amor faz fogueira não tem frio sou seu cobertor sou caboclo do sertão só tenho amor no coração pra oferecer a natureza é minha casa a vida é viver tudo pra eu e você lá meu paraíso tudo é feito com amor só faltava uma vez só faltava uma vez e você chegou quando for cedinho a passarada cantar tem o sol a lumeando pra nos acordar sou caboclo do sertão só tem o amor no coração pra oferecer a natureza é minha casa a vida é viver tudo pra eu e você olha ali como ficou jogando a rede ali ó tem que gostar pra pescar vai ficar um peixe grande tá lançando a rede agora tá escurecendo quanto mais a maré tá subindo né a água tá subindo como o pescador falou é hora de pescar melhor como o pescador tem que ver então o aloço